Música Pela sua experiência, qual é melhor? O início de carreira, entrar em uma empresa de TI ou tentar ser um freelancer? Olha, Jô, para você ser um freelancer, você precisa ter um bom equilíbrio mental, tá? Ou seja, você não pode ser aquela pessoa que espera que alguém peça para você fazer algo, né? Para que você possa ser empreendedor, né? Que querendo ou não, um freelancer é um empreendedor, você precisa ter atitude, né? Não estou falando que você não tenha, Jô, estou falando no geral aqui, né? Então, quem quiser ser um freelancer precisa ter atitude. Então, o equilíbrio mental, que é onde a maioria das pessoas falham, é infinitamente maior para quem está almejando uma carreira empreendedora. A carreira empreendedora, ela te dá mais liberdade, ou seja, você não tem nenhum chefe que manda no teu tempo. Você faz o software a hora que você quer, você acorda a hora que você quer, você trabalha a hora que você quer, você tira a férias quando você quer, você vai no banheiro a hora que você quiser, você faz o que você quiser da tua vida. Porém, você tem que entregar valor, tá? Quando você é freelancer, você tem que entregar valor. É diferente da pessoa que trabalha dentro de uma empresa. Muitas vezes a pessoa que trabalha dentro de uma empresa, ela às vezes não tem projeto para fazer, né? Às vezes a empresa está num período que está fazendo vendas e ela ainda não tem nenhum projeto fechado. E aí você tem ali as pessoas que ficam meses e meses sem fazer nada, o dia inteiro, só estudando. Isso acontece e é muito comum em empresa de tecnologia, né? E quando isso acontece, você recebe normal, né? Quando você está dentro de uma empresa. Agora, quando você está como freelancer, se isso acontecer e você não tiver nenhum projeto, você não recebe. Então, você precisa ter um maior equilíbrio mental e você precisa saber vender. Ou seja, você precisa saber entregar valor para o seu cliente, fazer bastante orçamento, conversar com muita gente, fazer network, vender, 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 vender o tempo inteiro. Se você não souber vender como freelancer, você não vai se manter no mercado. Por isso que você precisa ter um skill de vendedor, você precisa ter um skill de negociador, você precisa ter um skill de gerenciador, você precisa ter um skill de analista e você precisa ter um skill de técnico para que você possa ser um empreendedor. Se você não tem esses skills, ah, e outra coisa, o perfil técnico para que você possa ser um empreendedor, você tem que saber back-end, você tem que saber front-end, você tem que saber infraestrutura, você tem que saber segurança, tá? Porque você tem que saber colocar um projeto em produção e projeto esse que o seu cliente vai utilizar. Não adianta nada você entregar um monte de HTML e CSS para o seu cliente que ele não vai nem estar nem aí para isso. Você precisa entregar um projeto que seja funcional para o seu cliente, deployável, na internet, registrado domínio. Então, se você não sabe essas coisas, não adianta querer ir para a sua carreira de freelancer porque você vai achar poucos trabalhos e você vai ter uma certa frustração, tá bom? Então, se você, obviamente que freelancer você vai aprender demais, porque você vai ver um monte de situação que você precisa construir que normalmente você não iria saber se você estivesse trabalhando dentro de uma empresa, tá? Então, o que eu digo para vocês é, quer ser um freelancer, você precisa de todos esses skills que eu acabei de falar aqui. Se você quer ser uma pessoa que vai trabalhar em uma empresa, às vezes você só sabe front-end, você serve para uma empresa. Às vezes você só sabe o back-end, também você serve para uma empresa. Às vezes, se você só sabe ali fazer análise, talvez você sirva para uma empresa, mas você vai ser parte de uma engrenagem, né? Você não vai fazer a engrenagem inteira girar e muitas vezes não vai entender todos os processos que tem dentro de uma empresa. O que faz com que você possa ter uma certa senioridade é saber os processos onde se encaixam naquela empresa e naquele produto que você está fazendo para você conseguir orientar e conduzir aquele sistema da melhor forma. Se você não consegue enxergar todos os processos, muitas vezes você vai fazer uma coisa e você vai ver que você vai ter que refazer várias vezes porque você achou que era desse jeito, mas o cliente queria do outro jeito. Entende? Então, muitas vezes, quando você trabalha dentro de empresa, você não precisa de tantos skills assim para se manter no mercado, tá? Então, respondendo a tua pergunta, Ju, o que é melhor depende de vocês. Se para vocês é melhor, se você já tem ali um controle sobre vendas, se você já tem um controle sobre você mesmo, já tem um bom controle emocional, sabe chegar nas pessoas e não fica com vergonha de falar, sabe negociar e sabe uma parte técnica, então vá para a carreira de freelancer porque a tendência é você ganhar mais do que no CLT e muito mais. E ainda mais, quando você começar a ganhar muito mais com seus freelancers, você pode contratar pessoas para fazer o que você faz. Ou seja, você contrata outras pessoas e passa mais a conduzir o dinheiro, enquanto as pessoas que você contratou vai fazer o software para você. Você pode ter um pouco mais de liberdade. Agora, no teu emprego, você não pode contratar uma pessoa para ficar sentada na tua cadeira fazendo o trabalho para você. Você não pode fazer isso. Ou seja, você tem que fazer aquele trabalho. Então, são pensamentos diferentes, né? No seu emprego, você não consegue subir uma escadinha com o seu próprio dinheiro, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Já como freelancer, você consegue. Você vai ganhando dinheiro, 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 economizando. Chega uma hora, você pega parte desse dinheiro e paga uma pessoa para fazer as coisas que você não tem tempo para fazer. Ou que você está pegando coisas que você consegue mais renda, enquanto as outras que têm menos renda, você dá para uma pessoa que está começando. E assim sucessivamente, tá bom? Então, são algumas formas aí que vocês podem decidir. Mas a resposta para a tua pergunta, Ju, ela está em você, tá bom? Você que precisa saber o que é melhor para você. Se é ter todos esses skills e ir para uma carreira empreendedora, ou se é melhor ganhar experiência dentro de uma empresa. Depois que você desenvolveu a sua experiência técnica, você começa a estudar um pouco mais sobre vendas, um pouco mais de gerenciamento, um pouco mais de organização, um pouco mais de equilíbrio mental, né? De equilíbrio relacional, para depois você conseguir ter uma carreira de freelancer de sucesso, tá bom? Então, essa aí é a minha resposta para ti. Espero poder ter respondido aí. E aí E aí E aí